O orçamento de 75 bilhões de reais para educação representa 5 vezes mais do que o setor recebeu no ano 2000. É o que mostra estudo do Ministério da Educação. Os dados indicam também que nos últimos anos aumentou o número de jovens que conseguem concluir o ensino fundamental e médio. Mais detalhes na reportagem de Ricardo Carandina. Este centro de ensino médio de Brasília tem 1.500 alunos. Os recursos públicos investidos diretamente na instituição pelo Ministério da Educação e Governo do Distrito Federal garantiram melhorias. O dinheiro foi aplicado, por exemplo, em três laboratórios de informática, duas salas de vídeo e no sistema de som do auditório. Os recursos também foram utilizados para o conserto das bombas de aquecimento da piscina, a sala de musculação e para as reformas nas quadras. A última aquisição, 23 TVs de 32 polegadas, uma para cada sala de aula, que acabaram de chegar. O investimento federal na instituição é de aproximadamente 100 mil reais por ano. Os alunos dizem que os recursos fazem diferença na hora de aprender. Muita diferença. Aí faz o aluno querer estudar. Ele faz ele querer ficar incentivado a buscar mais conhecimento com as coisas. Porque quando a escola é boa, o aluno também quer ser um bom aluno. Os investimentos começaram a chegar mais ou menos a quatro anos. Os estudantes contam que antes a escola não tinha tantos recursos. Eu me sinto com muita mais vontade de vir para a escola sabendo que o professor vai dar aula em um data show para nós. Não vai ser aquela coisa sempre falada, sempre maçante, entendeu? Tem vezes que nós temos aula ao ar livre, em algumas aulas nós temos aula ao ar livre. E isso faz com que dê mais vontade. Aquela coisa monótona de sempre a mesma coisa faz com que perca o interesse. Gosto de estudar aqui. Eu me orgulho quando alguém pergunta onde você trabalha ou onde você estuda. Eu tenho muito orgulho de dizer eu estudo no Setor Leste. Investimentos realizados nesta escola de Brasília estão registrados no relatório Sinopse das Ações do Ministério da Educação lançado recentemente. O documento mostra, por exemplo, que o orçamento da pasta para este ano é de 75 bilhões de reais, quase cinco vezes maior do que o do ano de 2000, que foi de aproximadamente 16 bilhões. Em 2000, o investimento brasileiro em educação em relação ao produto interno bruto, que é a soma das riquezas do país, era de menos de 4%. Em 2009, passou para 5%. Segundo a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, o Brasil é o país que mais aumentou os recursos para a educação básica, um crescimento de mais de 120% entre 2000 e 2008. O relatório mostrou ainda que os índices da educação também melhoraram. Aumentou o número de estudantes que terminam o ensino fundamental e o médio e a proporção de crianças que frequentam a educação infantil. Para a diretora desta escola de Brasília, investimento em educação significa qualidade de ensino. Com esses investimentos, nós passamos a aprovar, no último vestibular, agora nós aprovamos, no final do ano passado, 39 alunos. E só no meio do ano agora foram 17. E fora, temos tirado também o primeiro ano, o primeiro lugar do Enem, das escolas públicas do DF. E creio eu que é em função desses investimentos. O ministro da Educação faz uma avaliação positiva dos investimentos e afirma que a intenção do governo é continuar aplicando recursos na área. Nós resolvemos priorizar a educação fortemente e hoje nós podemos dizer que já estamos em um patamar muito superior ao herdado e vamos continuar alavancando os investimentos em educação até nos encontrarmos em um patamar que esteja à altura do potencial que o nosso povo já demonstrou várias vezes, sempre que é que as oportunidades se abrem para os jovens, para as crianças do país. E, conforme eu disse, é mais do que justo porque é o resgate de uma dívida histórica com o nosso povo. E, conforme eu disse, é o que eu disse, é o que eu disse,